Fala galera do canal, todos vendo? Mas eu vim com mais um vídeo pra vocês E hoje eu vim trazer uma luva, cara, que é sensacional Luva Raptor modelo New Pro Por que que é sensacional, mano? Porque essa luva, diferente de outras luvas no látex SSG São 4mm e é uma luva de menos de 250 reais Então, mano, você que precisa de uma luva e não quer gastar muito Mano, você vai achar essa luva aí por menos de 250 reais já com frete grátis Claro que se você procurar um pouquinho, como aqui na Real Games Você vai poder deixar essa luva por apenas 199 reais, papai Então, linha da descrição, compra a sua logo Porque vai acabar e você vai ficar sem Apenas 199 reais com 4mm de látex SSG Cara, tem gente vendendo látex SSG 3mm por 300 pila Eu fico maluco, mas tá aqui uma luvinha que vai te agradar Você vai gostar demais e vamos falar tudo dela agora Fora o corte, que é top, construção, brava demais Então, quer conhecer um pouquinho mais dessa luva New Pro da Raptor? É isso mesmo? Então, solta o vinho! What the hell are you? Nós somos Venom Pô galera, olha só, a luva é brava demais O pacote é simples, é uma luva mais em conta, mais barata Essa aqui é um tamanho 9, ficou muito boa na minha mão Então, se você usa 9, pode comprar 9 Usa 10, pode comprar 10 Mas a Raptor obedece bastante a numeração É bem regular mesmo E o pacotinho aí, pra vocês verem, Raptor tamanho 9 Tá jóia? Bem, vem no saquinho aí pra você poder guardar a sua luva Muito legal mesmo Todos os modelos New Pro que eu testei São 4mm e o que mais agradou foi a branca, tá? A branca no negativo Eu não tenho a branca negativa aqui pra mostrar pra vocês Eu queria muito ela aqui Não tem, mas pra mim, de todas, é a mais legal Mais bonita, brancona E, cara, olha só que legal Essa luva que eu já medi O lápis de 4mm SSG Modelo rosa Rosa, é, no outubro rosa É isso mesmo aí, tá? Olha que bacana São duas cores de rosa Um rosa mais fosco, né? Um rosa mais pink Na parte aqui do micro mesh Tá bom? Olha o corte da luva Corte gecko, muito bacana Tem aqui o outubro rosa aqui Pintadinho, bacana Raptor Luva muito legal, cara O R de Raptor aqui Faz um 12 também Uma zona de soco aqui Pintado Em alto relevo 3D Com látex semi-natural Semi-sintético Uma mistura Que não deixa tão dura Mas também não é tão macio E tem mais durabilidade Eu gosto mais de látex assim Semi-sintético, né? Semi-natural Não sei se achava melhor Do que o próprio natural O próprio natural Ele desgasta mais rápido Você vê as imperfeições Com mais facilidade Esse aqui é o brabo Aprovadíssimo Fica bem legal E pega um pouquinho mais de cor O modelo New Pro Vem aqui, escrito aqui nessa parte E vamos calçar a luva, né? Vamos botar aqui na mão direita Ela que tem uma munhequeira Bastante elástica Com ponto de velcro Que não é dos velcros mais tops, né? Não é dos melhores Rápido também É uma etiqueta bem bacana Bem bonita Que eu gosto demais Da produção dessa etiqueta Traz todas as informações Da luva nela A munhequeira, como eu falei Elástica Tem um puxadorzinho aqui Que é onde tem a bainha Da costura Não recomendo puxar por aqui Puxa pela cintura mesmo Aqui da cinta Da munhequeira Não, cara Não puxa por aqui Não precisa rebentar, mano Vai dar ruim na sua luva Já aconteceu várias luvas E outros clientes aí Vou mostrar algumas Que já aconteceu pra vocês aí Se Deus quiser no final do vídeo Se não tiver no final do vídeo É no WhatsApp lá No nosso grupo que eu mostro Então, quem entra no nosso grupo Aqui do WhatsApp Pra trocar aquela ideia Entra aí Vou deixar o link pra vocês Trocar uma ideia Com o canal do 2V Tá bom? Então, vamos calçar Ó, a cinta tem aqui 7 centímetros de largura Tem área de personalização Também de micro-mesh Bem legal E velcro fêmea Na parte total Ela é um corte flat No gecko Gecko flat Que é a evolução do Rolfinger Evo Rol Vamos ver se achar melhor aí Tá? Bem, vamos lá Como eu disse O tamanho 9 Pra mim Ficou perfeita Eu gostei demais Ficou certinha na minha mão A 10 Eu achei que ficou muito larga Muito grande A 9, cara Ficou muito boa mesmo Ficou 100% legal Eu uso 9 e nem Muitas marcas Eu uso até 10 E essa aqui O 9 Olha como é que ficou legal Ficou bem perfeita mesmo E olha só isso Que luva bonita Braba demais Então Você merece Rápido Você Cara Preciso de uma luvinha dessa Porque é braba Os modelos New Pro Da Rápido São 4 milímetros de látex SSG Muito bom Super soft grip E tem Muita durabilidade Achei muito bacana mesmo E muito grip também Grip seco Molhado Na chuva Você pode jogar No inverno No autônomo Na neve Que a luva É braba Galera Não tem Para lavagem Nenhuma Recomendo 2 a 3 Para lavagem Esse primeiro Mas na primeira Para lavagem Se fizer Já vai estar Segurando a bola Tranquilamente Ó Grip está muito bom Não está sensacional Sinto escorregar Um pouquinho Mas como eu disse Para vocês Tem que lavar A luva Ela está com bastante Pózinha Proteção de látex Se esfregar um pouquinho Assim eu sinto Que é o mesmo Fica melhor Aí a pegada É realmente Fica melhor a pegada Ó Esfreguei um pouquinho Assim tudo Não escorregar mais Realmente tem Muita proteção de látex Não recomendo Você lavar Aí no primeiro uso Ficou muito certinho Muito justinho Recomendo Você pegar O número regular Não pega maior Vai ficar ruim Vai ficar grandona Então ó Muito brabo Olha isso E aí escapou Não escapou Show de bola Pode comprar Que você vai gostar Para caramba Dá para passar As traves Pessoas de dedo Não, não dá Não dá Porque infelizmente Nós temos algumas Ranhuras aqui Da ergonomia da luva O que você pode fazer É passar por dentro Da luva Como eu já ensinei Para vocês aí No canal Tem vídeo explicando Beleza? Bem Luva top Tem venote Tem reforço Aqui na parte do dedão O látice aí Como eu mostrei para vocês É o SSG Super Soft Grip De 4mm Da Raptor Que é brabo demais E você vai gostar Demais dessa luvinha Pode comprar Você vai amar É sério mesmo Tem muito lugar Que você pode comprar Menos de 250 reais Na Real Games É 200 reais Mais o frete Mas se você quiser Também comprar Na Raptor Você pode usar O canal No que eu estou vendo E está tendo Uma promoção Online Tempo limitado Você comprando Uma luva E botando Uma térmica É isso mesmo Uma blusa térmica Uma calça térmica No carrinho Sai apenas Por 25 reais Uma blusa térmica Você imagina Para cá 25 reais Uma blusa de 100 reais Sair 25 reais Comprando junto Com sua luva E essa aqui é brava Eu recomendo Essa que eu mais gostei Foi essa E a branca Tá bom Essa mais ainda Pelo corte guerra A branca é corte negativo Gostei da construção Do material Mas essa aqui É a mais brava Pena que é rosa Porque não combina Muitas roupas que eu tenho Tenho poucas roupas rosa Se essa aqui fosse Nesse corte Desse jeito Pretona Rapaz Acho que ia dar ruim Eu ia ter umas 10 luvas Dessa daqui Para poder usar Na base Beleza Então deixa o like E se inscreve no canal Tamo junto Até o próximo vídeo Nós somos Venom E rápido Obrigado mais uma vez Nossa parceira Da nossa escola de goleiro E eu estou trazendo Uma luva para vocês Que são boas Pode dar tranquilo Eu estou trazendo Luvas que são Top 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 Pode ficar tranquilo Que aqui no canal Só verdade e seriedade Para vocês Tá bom Eu mata a cobra E mostro o pau É isso aí Tamo junto Até o próximo vídeo E tchau Fui Tchau I'm sick of being screwed Feel my own adrenaline Yeah, I do just what I do And I hope you let me in Let me in, yeah What the hell are you? Nice, somos Venom Nice, somos Venom